Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Em Canoas, são 5.700 casas e apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 2.800 unidades foram entregues e quase 3.000 estão em construção. A dona Lorena conquistou a casa própria. Este sonho realizado trouxe para ela e para sua família a dignidade que ela não tinha quando vivia na Vila Dique, sem as condições básicas de saneamento e esgoto. Como está sendo morar na Casa Nova? Para mim é um sonho realizado, porque eu nunca tive uma casinha com banheiro dentro de casa, uma casinha forradinha por dentro, sabe? Bonita assim de material. Só melhorou para nós as condições de vida. Parece que mais caminhos se abriram depois que a gente está aqui. Tem a creche também, que vai sair aqui na frente. Vai ser bom para todos os moradores daqui. É muito bom. Canoas é um dos municípios brasileiros que mais investem em políticas habitacionais e também se destaca por ser a cidade com o maior número de áreas públicas cedidas para a construção de moradias populares. Desde 2009, foram investidos mais de um bilhão de reais. Através do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional construído em nosso país. A Prefeitura de Canoas aproveitou essa oportunidade e entrou de cabeça na construção de unidades habitacionais. A gente está construindo na nossa cidade casas e apartamentos. Já fizemos diversos reassentamentos de famílias, inclusive os da BR-448, outras obras que envolveram necessidade de reassentar famílias. Mas a principal forma de acesso ao programa é por sorteio público, onde a gente, de uma forma transparente, escolhe e seleciona quem é que vai morar nesses empreendimentos. No quarto sorteio do Minha Casa Minha Vida, realizado em 22 de março, mais 420 pessoas foram contempladas. Meu Deus, sem palavras, sem comentários, assim, ó, tô num tremor só. Minha mãe foi contemplada já, aí quando a gente acha que não vai sair pra gente, é onde bate e eu tô sem palavras. Eu moro com a minha mãe, no apartamento dela, eu e meu marido, a gente mora todo mundo junto no mesmo apartamento com ela. Agora ela, graças a Deus, vai ter o privilégio de ter a casinha dela, de viver o momento dela no apartamento dela e eu vou pro meu com o meu marido. Muito feliz. Eu não tinha, eu tô com 60 anos e nunca tive uma casa, né? O meu sonho era ter uma casa minha. Então não tem como te explicar a emoção, a alegria, a paz de ter conseguido meu cantinho. Eu tô louca pra chegar em casa e contar pra minha neta, pro meu neto, pro meu neto, pro meu filho, pra toda a minha família que eu consegui. A dona Maria da Penha já passou pela emoção de ser sorteada. Eu me inscrevi, já há tempo já tinha inscrevido. Muitas pessoas falavam que recebi, eu nunca recebi, eu ficava apreensível. Será que eu vou morrer sem ganhar a minha casa? Mas graças a Deus, não, né? Fiquei muito feliz mesmo. O treinador Paulo Roese deixou o comando técnico da Volei Sul Paqueta Esportes nessa segunda-feira. Roese trabalhou no clube desde a sua formação em 2013, quando era auxiliar de Gilson Mão de Pilão. Ele assumiu a equipe logo depois quando o treinador foi contratado pelo Santori Sunbirds do Japão. A decisão pela saída de Roese foi tomada em conjunto entre o comandante e a direção da Volei Sul. O clube disputa nesta quarta-feira uma partida decisiva pelas quartas de final da Copa Banco do Brasil de Volei contra a Funfic e Taubaté às 20h. Já neste jogo, o time será comandado por Reinaldo Baciliere, que vinha sendo auxiliar. Que maravilha! Boa tarde gostosa aqui no calçadão de Sapucaia do Sul. Estamos aqui na academia do nosso querido professor maravilhoso Silvio Costa, escola de música gaúcha. E temos aqui o nosso talentoso, maravilhoso Gabriel Lins. Tudo bom, Gabriel? Tudo e tudo, como é que está? Estou ótima! E melhor ainda, né Silvio, em ver essa bela apresentação no The Voice Kids, da Rede Globo. E aí Silvio, que sensação, que emoção, hein? Estou emocionado mais uma vez. Melhor agora porque nós temos um garoto de uma simplicidade, de uma humildade, de um carisma, que brilhou realmente nos palcos do The Voice Kids e que vieram à cadeira, todos vieram à cadeira. Eu achei interessante que a Ivete virou rápido à cadeira, que aquela voz chegou assim no ouvido dela, assim, suave, né? E ela se apaixonou. Então, ou seja, dando um talento desse na nossa humilde academia aqui no Sapucaia do Sul, nos deixa muito felizes. Eu estou muito, muito feliz com esse resultado, que já está em rede nacional, ou seja, já chegou no top, né? Mas chegou lá em cima com muita humildade no coração. Isso que é importante. Com certeza. Estamos aqui também com Jader e Gustavo, grande dupla sertaneja, a mãe aí, Paula. Que emoção, hein, Paula? Show de bola, hein? Muita emoção, muita. Não dá nem para descrever o que a gente está sentindo. Quando eles perguntaram quem era a tua namorada, tu respondeu o Pedro. A Paula, eu vou achar uma palma e um beijo. Yes, baby, que maravilha! Grande escola, a Academia Silvio Costa, aqui em Sapucaia, descobrindo, revelando talentos. Parabéns aos dois e a gente vai ficar na torcida. Ela não é, galera! Gabriel Lins! Então, você mesmo vai voltar com tudo e conte conosco com a tua cidade de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, que se apaixonou pelo nosso Gabriel Lins, que com certeza é sucesso! O caso do garoto Iruan, filho de mãe brasileira e pai taiwanês, sempre é lembrado quando se trata de disputas envolvendo dois países sobre a guarda de crianças. Mas não é o único. Nos Estados Unidos, uma gaúcha separada de um americano teve dificuldades para resolver a situação do filho do casal. A minha experiência não foi positiva. O advogado perguntou para mim quanto que eu gostaria de receber para eu desistir do meu filho. Eu gostaria tanto de poder visitar a minha família com o meu filho. Eu não tinha intenção nenhuma de ir ao Brasil e deixá-lo no Brasil. Mas o negócio é que, quando eu compareci na corte, meu ex-marido falou que eu iria raptar o meu filho. E eu disse, como que eu vou raptar o meu filho? Eu só quero ter a possibilidade de ver o meu filho e de poder levá-lo para visitar a minha família. Só isso. Mas ele não está à venda. Para orientar os pais em casos como estes, o Ministério das Relações Exteriores lançou essa cartilha na internet. Segundo o material, acordos judiciais feitos no Brasil devem ser homologados no exterior e vice-versa. A guarda é dada preferencialmente à mãe. Mas, segundo este especialista em direito internacional, um princípio ainda maior costuma orientar juízes de todos os países. Sempre resguardados os melhores interesses da criança, que é um termo técnico. The best interest of a child. É muito caso a caso. Aí não existe uma lei fixa. A lei tem que ser relativizada pelo fato, pela realidade. São vários fatores e entra fatores emocionais, entra a estabilidade da pessoa e o Estado tem que cuidar dessa criança, dessa relação. E tem que cuidar dos pais também. A cartilha também alerta para casos em que um dos pais resolve levar a criança para o exterior sem autorização do outro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, como nos aeroportos a fiscalização é mais rígida, muitas fugas acontecem via terrestre, em ônibus que cruzam o Brasil rumo à América do Sul. No Brasil, a subtração ou abdução de menores não é crime. O genitor que se sentir prejudicado pode pedir o auxílio à Defensoria Pública da União. Os casos são analisados conforme convenções internacionais. No Mercosul, a decisão de um juiz ainda vale em outro país. No Brasil, a aplicação da lei cabe à Justiça Federal, o que nem sempre garante qualidade no processo. O juiz federal não é um juiz de família. Ele não tem aquele cacoete bom do juiz de família, que já sabe o que está acontecendo. Já sabe o que está acontecendo, já sabe o que é melhor para a criança, em tese, e vai estudar o caso para ver o que está acontecendo. Então, o juiz federal, acostumado ao direito previdenciário, ao direito tributário, que é um direito rígido, difícil de mexer, ele já tem uma concepção um pouco diferente. Aos 15 minutos do primeiro tempo, os mineiros abriram o placar com o Andrei, completando o cruzamento pela direita. Na segunda etapa, aos 9 minutos, Alex fez boa jogada individual, invadiu a área e fez 2x0 o Cruzeiro. Os pernambucanos descontaram com este gol de Alisson. Final Cruzeiro Classificado 2, Esporte 1. Aos 15 minutos do primeiro tempo, asias de direita. O que ele já fez 2x0 o Cruzeiro Classificado 2, Esporte 1. O que ele já fez 2x0 o Cruzeiro. Aos 15 minutos do primeiro tempo, asias de direita. Aos 15 minutos do primeiro tempo, asias de direita. Os pernambucanos descontaram com o primeiro tempo. A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para a sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br. Você sabia que bem próximo de você há uma das melhores e mais divertidas casas de festas de canoas? Super divertido espaço de festas. São três ambientes diferentes para receber a sua festa. Espaço Kids e Teens com muitos brinquedos e diversão garantida para a criançada. Casa da Festa Manhattan. Um ambiente seleto e requintado para sua festa de aniversário e casamento. Espaço Lounge Bar para formaturas, festas empresariais e outras festas, com dois ambientes inclusive para dança. Super divertido espaço de festas. Amplo espaço, girador de energia e segurança. Avenida Guilherme Michel, 692, Bairro Rio Branco, Canoas. Telefone 3031-7000. O Luiz machucou o braço quando brincava num parquinho perto de casa. A irmã e a mãe dele correram para o hospital. Só que os dois únicos ortopedistas cooperavam outros pacientes. Nem viram o Luiz. Aí vamos aguardar até 7, 7h30. Ou então até amanhã ou depois, sabe lá, Deus quando, né? Porque se não tem o dia todinho, vai ter a noite. O que não tem, pronto, tem que esperar, tem que aguardar para ver se chega na hora do troca de plantão. Pessoas amparadas, puxadas e carregadas, não importa a idade, passam todos os dias pela mesma situação. O sistema público de saúde está em crise. E por quê? Deixa eu ficar comendo um dia, eu estou fazendo muito mal, por favor. Isso não está se aportando a dor. Nós temos um sistema que ele é brilhante no papel, mas que na prática ele falha. Dados do Conselho Federal de Medicina, baseados nos próprios números do governo brasileiro, retirados do CIAF, mostram que nos últimos 10 anos aproximadamente 150 bilhões de reais, dinheiro do orçamento autorizado para serem executados, não foram executados. Nós temos no país muitos pequenos municípios, né? Então esses pequenos municípios, eles não darão conta, né? De pagar serviço de média e alta complexidade. Por lei, os municípios têm que separar 15% das receitas para a saúde. Os estados, 12% e o governo federal, 13,2%. Para a União, aliás, o repasse tem que chegar a 15% em 2020, como determina uma emenda constitucional aprovada no ano passado. Com pouco dinheiro em caixa, os governos tentam aumentar a arrecadação. Uma das alternativas partiu de 11 governadores que se reuniram aqui em Brasília no fim de dezembro. E o grupo fez um apelo ao governo federal. Repassar a estados e municípios o poder de cobrar dos planos de saúde, o ressarcimento por exames, consultas e tratamentos feitos no SUS por quem tem plano. Se essa prerrogativa for repassada para estados e municípios, essa cobrança será mais efetiva e contribuirá com a entrada de recursos para o financiamento da saúde nos estados e municípios. Os dados mais recentes mostram que, por um lado, as operadoras de planos de saúde transferiram quase 400 milhões de reais para o Fundo Nacional de Saúde em 2014. Por outro lado, quase 200 milhões de reais deixaram de ser enviados. Quem mais procura a rede pública, mesmo tendo plano, são as mulheres, entre 25 e 34 anos. A Osana é uma delas. O SUS, por essas vezes que eu fui, eu até realmente não posso nem reclamar porque já tinha recorrido à rede privada e tinha acabado não conseguindo ser atendida contendo. A entidade que representa as operadoras de planos de saúde afirma que é um equívoco dizer que as pessoas recorrem ao sistema público porque não conseguem atendimento na rede privada. E lembra que todos, com ou sem plano, podem usar o SUS. A Agência Nacional de Saúde revela que 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde, o que significa que outros 155 milhões dependem da rede pública. Porque a situação aí está precária aí. Sempre é isso aí. Sem médico. Sem médico, sempre. É, elas estão sendo atendidas bem rápido até. Elas vieram, uma senhora se machucou no metrô e a outra veio acompanhando ela. Até agora, o atendimento foi bem rápido. A performance turbulenta dos mercados internacionais logo na largada de 2016 já sinalizava um cenário menos otimista. A atividade econômica global deve crescer 3,4% este ano e 3,6% em 2017. A taxa é 0,2% menor que a última previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional em outubro do ano passado. Já é a terceira vez em menos de um ano que a instituição revisa para baixo os números. A China é considerada o motor da economia global, já que se trata de um importante exportador e importador. A desaceleração vivida no ano passado teve impacto na nova previsão. O enfraquecimento do preço das commodities, que afeta o Brasil e outros mercados emergentes, também colaborou. A perspectiva para a zona do euro em geral é crescer 1,7% este ano e manter a taxa no ano que vem. Grã-Bretanha e Espanha, além dos Estados Unidos, são as únicas economias desenvolvidas que devem superar 2% de crescimento. Já para países em desenvolvimento e emergentes, o FMI diz que o cenário será desafiador. A economia brasileira deve encolher 3,5% este ano. Segundo o relatório, a recessão causada pela incerteza política, em meio à crise das investigações na Petrobras, está se mostrando mais profunda e prolongada do que se esperava. E sem outubro, a perspectiva para 2017 era de 2,3% de crescimento. Agora o FMI prevê que ficaremos no zero no ano que vem. O relatório diz que o sofrimento dos civis no Iraque é terrível. 3,2 milhões de pessoas foram deslocadas dentro do país do início de 2014 a outubro de 2015. Segundo a ONU, o Grupo Estado Islâmico mantém 3.500 pessoas como escravas, principalmente mulheres e crianças da comunidade Yazid. O relatório menciona execuções por fuzilamentos, decapitações, pessoas queimadas vivas ou jogadas do alto de prédios pelo grupo. E diz que de 800 a 900 crianças da cidade de Mossul foram sequestradas para treinamento militar e religioso. A descoberta de valas comuns também está documentada no relatório. Algumas estão em áreas retomadas do Estado Islâmico, outras são mais antigas. Uma delas tem quase 400 corpos de pessoas mortas em uma revolta xiita de 1991 contra Saddam Hussein. Olha, a reunião começou pouco depois das 10 horas da manhã, mas o Palácio do Planalto não informou o assunto tratado entre eles. Esse foi o primeiro encontro do ano e o terceiro depois que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, decidiu acatar o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff no início de dezembro. Depois disso, o vice-presidente Michel Temer publicou uma carta de desabafo, onde reclamava do tratamento recebido pelo Palácio nos primeiros quatro anos de governo, que ele chamou de vice-decorativo. Logo após esse fato, tanto a presidenta Dilma quanto o vice-presidente Michel Temer deram declarações à imprensa, onde garantiram manter uma relação profícua, fértil e institucional. E na economia, Marcelo, hoje é um dia importante aqui em Brasília, porque está acontecendo a primeira reunião do ano do Conselho de Política Monetária, o COPOM, que vai definir aí a nova taxa de juros. Ontem aconteceu um fato raro, porque na véspera da decisão final do COPOM, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, soltou uma nota onde considerou significativas as novas projeções do FMI, que indicam piora no cenário econômico brasileiro. Essa nota, claro, gerou uma certa incerteza, reviravolta nas projeções que vinham sendo feitas pelo mercado. Alguns analistas falam que essa taxa deve aumentar 0,25 ponto percentual, outros falam em meio ponto percentual. Mas o fato é que nós só saberemos a taxa oficial com a divulgação oficial também do COPOM, que está prevista para acontecer no início da noite. E ainda sobre economia, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, divulgou um relatório onde aposta que o número de desempregados no mundo e no Brasil deve aumentar nos próximos anos. Segundo a organização que é vinculada às Nações Unidas, o estudo se baseia nas projeções econômicas para todo o mundo neste ano. A desaceleração da economia no ano passado tende a causar impacto nos níveis de desemprego. A organização prevê um aumento de 2,3 milhões de pessoas desempregadas em todo o mundo. Para 2017, a previsão é de mais de 1 milhão de desempregados. Um total de 3,4 milhões de pessoas sem ocupação no decorrer dos dois anos. Segundo a entidade, o Brasil sofre com uma recessão e 700 mil brasileiros devem perder o emprego em 2016. A OIT destacou que o desemprego atinge principalmente a Ásia e a América Latina. Em 10 anos, o Brasil conseguiu colocar quase 94% de crianças e jovens de 4 a 17 anos na sala de aula. Um avanço de 4,1% em relação ao ano de 2005. As regiões Sul, Centro-Oeste e Norte ainda estão abaixo desta média. Apesar disso, Rondônia teve o maior crescimento da última década, com melhoria de 8 pontos percentuais. A maior conquista foi na inclusão de crianças de 4 a 5 anos. Em 2005, 7 de cada 10 crianças nesta faixa etária estavam matriculadas. Hoje, são 9 de cada 10. Nesta idade, as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul também estão abaixo da média do país, que é de 89,1%. Para crianças de 4 a 5 anos, houve um aumento de 16 pontos percentuais nesse período. O grande motor que impulsionou esse crescimento é a emenda constitucional de 2009, que torna a educação infantil e o ensino médio, as faixas etárias correspondentes, também se torna obrigatória a frequência escolar, assim como era no caso do ensino fundamental. Em 2005, 5 milhões de jovens e crianças estavam fora da escola no Brasil. Passados 10 anos, são 2 milhões e 800 mil. Incluir essa parcela de brasileiros no sistema educacional é ainda mais desafiador, segundo a entidade, pois exige um trabalho de descobrir quem são e onde estão essas crianças e esses jovens. As crianças estão na periferia das grandes cidades, nos semiáres do nordestino, na pobreza do nordeste e na Amazônia. Então, nós precisamos organizar uma busca ativa, como fizemos com o Bolsa Família. Agora, nós temos um problema na educação, no PNE, um problema grave. Então, são 19 metas ambiciosas, muito ambiciosas. Mas as 19 dependem de uma meta, que é a meta 20, que é o financiamento que não está resolvido. A decisão foi tomada pela Justiça da Paraíba. A ação é referente a um concurso público para o Banco do Brasil, realizado em 2014. O autor da ação foi um candidato que passou em 15º lugar no concurso. Ele se sentiu prejudicado porque três cotistas que tiveram uma pontuação inferior foram convocados. Se não existisse a lei de cotas, ele teria assumido a vaga. O juiz Adriano Dantas considerou a lei de cotas inconstitucional. Na sentença, ele disse que a lei privilegia o negro rico e de classe média, e que essa população não enfrenta dificuldade no processo de formação educacional, e poderia concorrer em igualdade de condições com as demais. Para este representante do Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a decisão do juiz é contrária à jurisprudência do STF. Como já houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que houve uma audiência pública, todos os ministros se votaram e manifestaram o seu voto. Isso tem cerca de quatro anos. Há uma informação, uma decisão e a jurisprudência para que se possa dizer com tranquilidade. A orientação desses casos é de constitucionalidade de ação afirmativa. A lei de cotas foi sancionada em 2014 pela presidenta Dilma Rousseff e tem vigência de dez anos. Ela reserva 20% das vagas em concursos públicos a negros e pardos. Nas ruas, a legislação ainda é polêmica. Eu sou a favor da decisão do juiz. Não deve haver distinção para cor, para condições sociais, a não ser pessoas com deficiência física. Sim, eu acho que deveria ser válido não só para a universidade, como também para concurso público, já que é a mesma forma de ingresso. Quatro dos atiradores foram mortos durante uma troca de tiros com a segurança, que durou quase três horas. Homens armados entraram por um muro nos fundos da escola e explodiram pelo menos duas bombas. Testemunhas dizem terem visto militantes armados gritando Alá é Grande. Cerca de 3 mil pessoas estudam na universidade, que fica no nordeste do país. Mas centenas de visitantes eram esperados para um evento de poesia que acontecia hoje. O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, prometeu uma investigação sobre o caso e disse que está comprometido em acabar com o terrorismo no país. O atentado lembrou o país de outro ataque realizado pelo Talibã em 2014, que deixou 130 estudantes mortos em uma escola de Peixauor, a 50 quilômetros da universidade atacada hoje. O tema deste ano é a chamada Quarta Revolução Industrial, impulsionada pela internet, o que deve significar uma perda de 5 milhões de empregos nos próximos cinco anos. Mais de 40 chefes de Estado e de governo devem participar desta edição do Fórum, que vai até sábado. O Brasil vai ser representado por uma delegação liderada pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Entre os assuntos esperados para as reuniões estão ainda a crise do preço do petróleo, a economia de países como a China, a crise da imigração na Europa e a ameaça terrorista no mundo. Acesse o que não vai ser o que deve 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 ser o